Música E pode ir Pode fazer o que melhor entender Mesmo porque Cada um sabe de si Mas se você Quiser brincar com quem te deu Alguém provavelmente Vai amargurar a grande dor De ver alguém também querer Partir O que partir é repartir Não vê Quer se perder Nesse mar Por aí Mas você Quer brincar Quer fingir Pode rir E depois chorar Quando tudo está atortalhando Alguém provavelmente Vai amargurar a grande dor De ver alguém também querer partir Partir O que é partir é repartir Não vê É se perder Nesse mar Mas você Quer brincar Quer fingir Quer fingir Pode ir Pode ir E depois chorar Em Não vê Não vê Não vê